Eu sou rodinho, sou uma boa academia, eu sou rodinho, meu negócio é tudo, eu sou rodinho, eu sou, gosto de barriar, e quando eu pego pra mim, é papapá O meu é pra sair com o velho, acabou o dia, me pegando a minha vida e saindo para dançar, eu tiro o bumbum, a enxugar de avião, eu levo ela no chão e depois vamos abaixar O nosso dia é fazer aquela sacanagem de docinho, de docinho, pra ninguém nos confiar, vou lá o chão de bagagem, vou fozinha e ela se delicinha, o dinossauro só vai me entrar Não há tinta, tira onda de potinho, tem barriga, se a banqueira não funciona, depois desse jeito, previo ser curtinho, os bichinhos danadinhos e madeira toda hora Não há tinta, tira onda de potinho, tem barriga, tem barriga, se a banqueira não funciona, depois desse jeito, previo ser curtinho, os bichinhos danadinhos e madeira toda hora Eu sou rodinho, sou, não vou na academia, eu sou rodinho, meu negócio é tudo, eu sou rodinho, eu sou, gosto de barriar, e quando eu pego pra mim, é papapá Eu sou rodinho, sou, não vou na academia, eu sou rodinho, meu negócio é tudo, eu sou rodinho, eu sou, gosto de barriar, e quando eu pego pra mim, é papapá